A gente se vê aqui ó, o negativo É o peruí, ó É o peruí, ó É o peruí, ó É o peruí Laceu no rosto E a outra lado daqui A gente vai acompanhando aí, ó A gente vai acompanhando aí, ó O peruí, ó Pai a garrafa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai o o o o o o o o